Olá, amigas e amigos, sejam muito bem-vindos à minha vizinhança e ao canal On The Road. Essa semana eu estou com o Volvo XC40 T5 híbrido. Meu desafio, rodar sem gastar uma gota de gasolina. E olha só, sabe qual é a melhor notícia? A minha conta de energia elétrica também não vai aumentar. É que a Volvo instalou novos Wallbox para recarga gratuita em todo o Brasil. Até o fim de 2020 serão mais de 700 pontos em locais como supermercados, shoppings e lojas de departamento. Esses pontos são compatíveis com carros de qualquer montadora. Então vem comigo ver como o processo é fácil, rápido e muito prático. Hoje eu preciso ir ao shopping e fazer algumas compras. Eu vou aproveitar para almoçar e recarregar o XC40. Mas como encontrar um eletroposto para recarga gratuita? É bem simples, basta eu abrir o aplicativo Waze, digitar eletroposto Volvo e encontrar. Achei um pertinho na Avenida Giovanni Gronk, Shopping Morumbi Town. Vamos lá, calculando. A distância é de 1.3 quilômetros. Pertinho, né? Então vamos lá. A Volvo prometeu nos próximos anos tornar toda a linha eletrificada. Não é à toa que em 2021 já serão pelo menos mil postos da montadora em todo o Brasil. Mil pontos de recarga. E nesse Wallbox que a gente está usando para recarga de híbridos, o processo leva mais ou menos 3 horas. Os pontos da Volvo são compatíveis com carros de qualquer marca que tenham entrada do tipo 2. Olha o Golf ali da Volkswagen. Basta conectar o cabo no carro. Aqui no painel, o computador do veículo já mostra o tempo que o processo de recarga vai durar. E eu vou aproveitar para fazer tudo o que preciso aqui no shopping. Três horas se passaram. Eu fiz tudo o que eu precisava fazer e agora estou com autonomia completa. Dá para rodar bastante até o meu próximo compromisso. É uma reunião num edifício entre a zona sul e a zona oeste da cidade. O que eu vou fazer? Eu quero usar só o motor elétrico. Então eu vou mudar o drive mode para o modo pure. Esse aqui é o modo condução econômica e puramente elétrica até 125 km por hora. Aqui no modo pure, como o ar-condicionado fica mais fraco, eu tenho mais autonomia do que no modo híbrido. Rodando no modo pure de condução, eu não uso o motor a gasolina, só o motor elétrico. Isso significa que eu estou economizando dinheiro com combustível e também poupando o meio ambiente. Eu rodei uns 10 km entre o shopping e o local da reunião. E ainda vai sobrar agora muita bateria para eu usar amanhã. Estou indo direto para casa agora. Bem, hoje meu compromisso é um almoço no bairro do Brooklyn. O carro ainda está com 12 km de autonomia elétrica, então eu vou continuar usando no modo pure. Só que dá para aproveitar também esse almoço para recarregar a bateria. A Volvo tem parceria com o Pão de Açúcar, a Wallbox da marca, em unidades da rede de supermercados. Então é o seguinte, vou colocar aqui no Waze, abrindo o aplicativo, Eletroposto, Volvo, GPA. GPA é a sigla para grupo Pão de Açúcar. E vou colocar Brooklyn aqui também, né? Já encontrei na Avenida Santo Amaro, bem pertinho do restaurante em que eu vou almoçar. Vamos lá. 10 km. Eu não vim até aqui para fazer compras, ainda. Eu vou para o meu almoço, só que eu posso deixar o carro aqui pelo tempo que for necessário para recarga, sem custo. Eu fiquei mais ou menos uma hora e meia no almoço, mas eu ainda não vou embora, não. Aproveito que meu Volvo está recarregando para comprar umas coisas que eu preciso ali no Pão de Açúcar. Entre o almoço, compras e deslocamento, eu levei mais ou menos duas horinhas. Vamos ver qual é a autonomia que eu consegui ganhar. Bem, agora eu tenho de novo 40 km de autonomia, vou para casa. Então, amanhã, ainda vão sobrar 30 km. O mais legal de tudo isso é que eu aproveitei os meus compromissos para fazer a recarga e, durante minhas atividades, conseguir recarregar as baterias gratuitamente. Mas, se você preferir, a Volvo também vende esse Wallbox, que pode ser instalado na sua casa. Ele é compatível com tomada de 220 volts. E, aí, você pode deixar o carro carregando enquanto ele está parado na sua garagem. Bem, já economizei bastante combustível, fui muito amiga do ambiente, mas agora eu quero me divertir. Então, eu vou acionar aqui o modo Power. O carro já ligou, ele estava paradinho, silencioso e ligou. Por meio desse modo, o motor a combustão e o motor elétrico funcionam juntos com o máximo desempenho. E, aqui, meus amigos, a gente está falando de 262 cavalos de potência e 0 a 100 em 7,3 segundos. Então, agora chegou a hora de acelerar, porque o XC40 também tem esse lado apimentado. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em breve. Um abração para vocês. Até a próxima.